O POSCOM, Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM, começou no ano de 2005 com sua área voltada para a comunicação midiática. O programa trabalha com duas linhas de pesquisa, mídias e estratégias comunicacionais e mídias e identidades contemporâneas. Para quem deseja se candidatar a uma vaga, é preciso estar atento às etapas do processo seletivo. A gente considera o currículo do candidato, esse currículo lá de se documentado, a gente tem uma prova teórica para aqueles candidatos ao curso de mestrado. Além disso, o projeto é essencial, ele é avaliado, a relação da proposta com a área de concentração do programa e as suas linhas de pesquisa. E além disso, o nosso processo ainda conta com uma entrevista com esses candidatos. Aqueles que são aprovados no mestrado na prova teórica, eles passam para a segunda etapa com a análise do currículo e com as entrevistas. E no doutorado não tem essa prova, o que a gente vai analisar é currículo, o projeto e as entrevistas. E é com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas sobre o processo seletivo do mestrado e doutorado que o Pós-Com realiza todo ano uma aula pública para os estudantes interessados na área. Então, a aula pública surge para suprir esse principal objetivo de aproximar esses candidatos à estrutura do próprio programa de pós-graduação e apresentar esse programa. De maneira aberta, então, convidando aqueles alunos que gostariam ou que imaginam a possibilidade de se candidatar tanto para o curso de mestrado quanto para doutorado. Este ano, a aula aconteceu no auditório do prédio 67. Os candidatos puderam trocar experiências com professores e alunos da pós-graduação. Luciana se formou em jornalismo e hoje está fazendo o doutorado. É a segunda vez que ela participa da aula pública. O pessoal faz um bicho das sete cabeças e, na verdade, não. A gente só tem que se adequar ao que exige um programa de pós-graduação. A aula pública é um momento importante para esclarecer o edital, as regras, as dúvidas, como são as linhas de pesquisa, quais os professores e até essa troca de experiência. O edital de seleção deve ser divulgado nos próximos dias. A previsão é de que o prazo para as inscrições seja de 1º a 31 de outubro. A relação dos livros e o modelo de projeto já estão disponíveis no site, o fsm.br. bahagia poscum.